Minha boca é guerreira, beija a flor, minha paixão Agora o sangue crua, o meu poema é de amor É chão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Minha boca é guerreira, beija a flor, minha paixão Agora o sangue crua, o meu poema é de amor É chão, vamos lá, vamos lá, beija a flor E leva a essa emoção, o amor do Deus voltou Abenço a dor, de Deus, de Deus, de Deus Que liga a terra, mulher, transcoce a voz Um sol donado, repetido a pedir Esse sol do reino é a dor, que o objetivo fez depois Mas que o ano que o céu chega, eu tenho a colonização Flá, diretora, seguindo na jornada E o mesmo chegou, estravizado, carvalhou Deixou legado, nas crianças, milínguas No marco de morador, com as suas forças E o Deus se vê, eu sou fruta, eu sou fruta Deixou legado, nas crianças, milínguas No marco de morador, com as suas forças Na cultura, na cultura, terra de céu No marco de morador, me encantaria O sacado e o copano, entre filhos e filhos E o Deus se envia, eu sou fruta O copano e copano, pegado em todos Em parceira brilhante, e o chanel Vai gostar de uma história, e eu sou de grande A partir, a partir, e eu não sei toda parte São os talentos dessa terra, cidade De todos nós, bendita a flor e acende a solidão A comunidade, a comunidade, com as suas forças Minha vida, o bebê, veja a flor e a flor Amor, o seu igual, o bebê, veja a flor Amor, o seu í worm, o bebê, veja a flor E o Deus se envia, veja a flor